Música Foram 11 contratações, um título e 142,9 milhões de reais investidos pelo Atlético durante os nove meses em que Alexandre Matos trabalhou como diretor de futebol. Ele foi demitido na última segunda-feira pela nova diretoria. De 12 de março para cá vieram o goleiro Everson, o lateral direito Mariano, o exagueiro Júnior Alonso e Bueno, o volante Léo Senna, os meias Alan Franco e Matias Aracho e os atacantes Keno, Marrone, Eduardo Sacha e Eduardo Vargas. O título conquistado no período Matos foi o Campeonato Mineiro, mas a grande meta do clube é a conquista do Campeonato Brasileiro e a vaga na Comebol Libertadores. A equipe até liderou o Nacional, mas atualmente está na segunda colocação com 7 pontos a menos que o São Paulo. Apesar de ainda ter 11 jogos para disputar, a chance de conquistar o título ficou mais difícil. A demissão de Matos não deixou de surpreender, porque ele já vinha planejando a temporada 2021. Mas o presidente recém-eleito Sérgio Coelho decidiu pela saída do diretor após consultar o vice José Murilo Procópio. Os empresários Rubens Meni, Rafael Meni, Ricardo Guimarães e Renato Salvador, todos ligados à gestão, também participaram da decisão. O favorito para assumir o cargo é Rodrigo Caetano. Música 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 Legenda Adriana Zanotto